Seguinte, quero avisar para a galera de Pega Branca e toda a região, não é? Que a paixão do Brasil já se encontra aqui nos estúdios da M-Trapiá ao vivasso Cristiano Neves. Cristiano Neves que hoje, hoje, vai estar ao vivo no São Francisco Clube. Ajeitou o microfone ali para o nosso amigo Gê-lá? Pronto. Seguinte, galera, agora é o seguinte, ó. Vinte e dois anos de rádio e alguns quebrados. E o Nilton. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. O medo está muito alto. E nunca bati um papo com o Cristiano Neves. Já bati um papo com o... São Paulo Silva. Paulo Silva. O Paulo Silva não está dizendo, não. Paulo Silva, depois eu conto essa história para vocês de Paulo Silva e São Paulo. Não consigo ficar ali, não? Eu, nem. Abri o microfone aqui do Gê-lá. Pronto. Eu segui. Pronto. Então, vamos lá. Vamos lá. Cara, estamos ao vivo. Estamos agora sim. Agora está no grau para mim. Estamos ao vivo. Vamos lá, tendência ao vinte. Não, agora não. Agora nós não vamos embora. Calma aí. Calma, calma, gente. Olha, é o seguinte. Estamos ao vivo no programa Forrózão. Da Embraviar Forró Obrega. E hoje, um dia especial. A gente... Estamos recebendo aqui Cristiano Neves. A paixão do Brasil. Cristiano, dá o microfone. Eu tenho vinte e dois anos de rádio. Como eu ia te falar. Ô, Patrícia, dá um jeitinho aqui para um suposto ali. Tu consegue? Vinte e dois anos de rádio, Cristiano. Nunca bati para o Cristiano. Esse o Cristiano, aproximadamente, quinze anos. Olha, a gente faz show lá em São Paulo. Depois ele é para o Norte, Nordeste. Isso. E... O moço de Barroal, Calatário, Cristiano, seja bem-vindo. Trazem revê-lo. Fica à vontade. O microfone da Embraviar. Ação de moço. Opa, boa tarde. Muito boa tarde, galera. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, ouvintes da Trapiá AM. Prazer. Muito grande estar aqui com você aqui. Falando aqui dos shows. Falando um pouco da minha história. Dos shows de hoje. O que vai acontecer dessa semana. Enfim, viu? Acabei de chegar. Acabei de descer do carro ali. E já estou aqui nos microfones da rádio. Que vai estar falando shows. Muito bem. Falando da agenda de hoje. Do final de semana. Tem show hoje. Tem amanhã. Tem domingo. Que beleza. Show até de óculos. É. Pronto. A nossa Patrícia, a nossa secretária, colocou, olha, organizou. Rapaz, até que é tão bonito que chamou. Lindo. Tá lindo. Tô vendo? Cristiano, é o seguinte. Boa tarde, meu amigo, meu parceiro. Gerlan Nunes. Antes que a gente bate um papo, continuar o bate-papo aqui com o Cristiano Neto. A gente vai saber um pouco da carreira dele. E a história, algumas músicas. Esse grande sucesso. Enfim, quero falar um pouco do que eu conheço dele também. Boa tarde, meu parceiro. Meu amigo. Meu biscau aqui, rapaz. Tem sido um paizão pra mim. Tem me ajudado quando eu mais preciso. Quero que o povo Pé da Brancante saiba disso. Estou falando de meu parceiro, o Gerlan Nunes, que está aqui. Hoje é responsável por essa organização, pela contratação do show do Cristiano Neto. Meu parceiro, fala aí da agenda do Cristiano Neto. Mas hoje e amanhã e domingo, além de construtor de casas, né? Você também está se revelando um grande promotor de eventos. Fala aí, o Gerlan Nunes. Boa tarde. Pera aí, pera aí, pera aí, que eu vou para o telefone não vai. Ai, mamãe, cadê o microfone que você está? O 3, vai lá. Boa tarde. Boa tarde, Paulo Silva. Paulo Silva não, né? De 9 e 0. Paulo Silva. Obrigado. Boa tarde. Paulo Silva, boa tarde. Do programa Favazão da 1510, não é isso? Paulo Silva, hoje, Gilmar Buzerra, não é Paulo Silva? Boa tarde, Cristiano Neto. Boa tarde. Bem-vindo a Pedra Branca. Prazer. De novo, novamente. Os Pedra Branca se lhe recebem de braços abertos novamente. Obrigado, estamos juntos. Durante o dia, a gente fez alguns sorteios aqui mesmo, na Trapiá, no programa do Sousa Neto, agora do Gilmar Buzerra. E as ligações não param. O pessoal tudo querendo participar do show. E, Cristiano, hoje, nós temos, graças a Deus, estamos vendo o sucesso do Cristiano Neto aqui em Pedra Branca, cidade interior do Ceará, cidade pequena, pacata, mas muitas pessoas adoram ouvir a música e adoram tirar fotos e receber o Cristiano Neto aqui a segunda vez nesse mesmo ano, não é, Gilmar Buzerra? Segundo, dois meses, 17 de maio. Foi, né? Juntos. Tá um prazer, tudo bem, o cara tá aqui, novamente, aqui, tá, esse negócio de cidade grande, isso aí não quer dizer nada. O importante é o povo ter o calor maravilhoso aí, pela nossa música, pelo nosso trabalho, eu tenho um agradecido muito a Deus por tudo isso, agradecido a essa galera massa aí, viu? Aqui presente, em todos os shows que eu venho por aqui, é bem legal e hoje, começando hoje, onde vai estar hoje, no primeiro show, hoje, dois shows hoje, né? Boa viagem. Boa viagem. Certeza, Cristiano, hoje a gente, a gente inicia hoje, na Bezerra. Sim. Hoje, no primeiro show, mais cedinho, estaremos em Boa Viagem. Boa viagem. O sítio Trapiá de Boa Viagem. O show do São Francisco Clube, iniciando, se Deus quiser, por volta de uma hora, meia-noite e meia, certo? A gente quer saber certinho o horário, porque esse negócio de horário, eu gosto muito de horário certo, sou muito pontual, e eu vi que o empresário acabou de falar agora ali, que saindo do hotel daqui, dez horas da noite? Sem dúvida, a gente vai sair do hotel por volta de oito horas, a gente vai sair mais cedo. Mais cedo, né? Mais cedo, também. Lá pro primeiro show ainda. Exatamente. É até melhor, porque podem ir as pessoas de idade, as pessoas, os senhores e as senhoras que quiser, ver o show do Cristiano, né? Vem mais cedo e vai embora e dorme mais cedo um pouco, é bem melhor, né? Então, em volta de onze horas, dez horas eu tô cantando, né? Com certeza, dez horas. Pedra Branca. Alô, galera de Pedra Branca e religião, viu? Dez horas da noite, ou melhor, as vinte e duas horas, vou estar aí cantando, viu? Pra vocês, tá bom? Dez horas em boa viagem. Tá bom? Dez horas em boa viagem é o primeiro show. Desculpa, desculpa, em boa viagem, viu? Isso. Em boa viagem, dez horas, vinte e duas horas, cantando aí, em boa viagem, pra todos vocês aí. Sítio Trapiá, Cristiano, é boa viagem, sítio Trapiá, em boa viagem é o primeiro show. Primeiro show, em boa viagem. Sítio Trapiá. Sítio Trapiá, em boa viagem, às dez horas, ou melhor, vinte e duas horas. Duas horas, vou estar cantando aí. Quero que chegue todo mundo mais cedo. Quem quiser ver o Cristiano Nézio, chega mais cedo, tá? Quem não quiser ver, chega mais tarde. Então, se você quiser ver, aí você vai chegar mais cedo, viu? Vão embora, sete horas da noite, pra festa começar mais cedo. Eu poder fazer o outro show também mais cedo, né? Exatamente. Por volta de meia-noite, meia-noite e pouco, o Cristiano Nézio, os meninos estão filmando, fica só um pouquinho de lado aí, pra galera ver o Cristiano Nézio. Até duas horas da noite, cantando esse show, tá ótimo. Pronto. Dez da manhã, né? Tá bom demais. Mas ele vai chegar mais cedo, vai chegar mais cedo no São Francisco, com calma, vai tomar água lá no camarim. Eu vou tomar um uísco com o Nilton. Hoje se eu vai liberar o Nilton, vou tomar água lá. Não tá dizendo que vai tomar um uísco, vai deixar meus dedos? Não, não pode tomar não. Gente, é o seguinte, vamos atender os ouvintes ao vivo? Vamos. Quem quer falar com o Cristiano Nézio ao vivo? Que ganhou o CD, eu viro. Que ganhou o CD, eu viro. Chega aqui na rádio. Mas, 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 vim do Cristiano Nézio, o Nilton mesmo, o Silvio Santos, mas, 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 mas. Ora, é. É, quem quer CD é só ligar aqui, vamos ver um CD agora ao vivo, autografado. Muito bem, alô, boa tarde. É. Alô, boa tarde. Bem, bem, bem. A cobrar ali. Chamada a cobrar, vai. Para aceitá-lo, continua na linha, vai. Após identificação, Nilton. É o seguinte, Cristiano, quando é, enquanto, gente não liga a cobrar, gente, a gente não tem ordem aqui pra receber a cobrar. Até porque, não é que tem ordem aqui, antes de completar, cai, puf, automaticamente. Viu, então não liga, né, já tá certo. Já tá programado assim já, né. Alô, boa tarde, já tá programado. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala? Tá meio medo, já é vitói, agora quase tremendo, olha. Olha. Ei, tá tremendo por quê, mulher? Tudo bem, Cristiano Neves? Que bom, já rezou hoje? Tudo bom, já rezou hoje? Graças a Deus, tá tudo bom, mas eu não trecho, não. Oi? Tá perguntando se tu já rezou hoje, mulher? Tá perguntando se tu já rezou, tu tem um gemido, se você já rezou hoje, mas o Cristiano tá no dom, minha amiga, gente. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo. Quem fala? Antônia Rodrigues, que bom, de onde? Lito Rucumbé. Ah, Antônia, a gente chega de você aqui autografado aqui, viu? Tá bom. É só pegar aqui na rádio. Amor, não tá aqui na rádio. Antônia. Como é que é, Antônia? Antônia Rodrigues. Certo, tá marcado o seu nome aqui, vê Antônia, vê um CD. Tá. Valeu, amiga. Valeu, amiga. Eu queria, beijo. Queria pedir para os ouvintes, se o mais breve possível, que tem, trouxemos aí, querendo ligar e falar com o Cristiano, né? Lá vamos, tá liberada a linha, tá liberada a linha, pronto. Ah, lá me deu, não tem microfone agora não, que atrapalha tudo, menino. Tá chegando mais uma ligação, começa a cruzar por aqui, ó. Tô chegando. É. Eu já me digam uma coisa. Eu nunca te vi essa pergunta. Aliás, gente, eu quero agora falar do meu conhecimento da pessoa que eu conheço. Eu tenho 22 anos em alguma coisa que a gente faz shows por aí. 22 anos, fui só em São Paulo. Cristiano Neves, a gente conhece, a gente conhece vários artistas, tem um que é mundialmente conhecido, que é amigo pessoal do Cristiano Neves, que é Amado Batista, entre outros, trouxemos. E eu conheço o Cristiano Neves praticamente desde o início da carreira dele. É. E sempre se mantém nessa humildade. Eu era dono do Estação Pá, tá no ano do São Paulo, depois do Barapirão, depois do Jardim Ângela. Tu fez algumas vezes lá comigo. Muito, muito. E aí, uma vez a gente estava levando o Cristiano Neves, eu não tinha entrada privada ainda. E o Cristiano, eu falei com segurança, não sejam truculentos com o público. Porque o Cristiano, se você olhar em cara feia para um fã dele, ele vai achar ruim com você. Porque o fã é em primeiro lugar para o Cristiano. Com essa humildade do Cristiano. E aí, ele não foi truculento, mas acabou que há uma vulca de gente. E lá vem para cima, e tu quase caiu, e vamos para a parede. E eu tentando te segurar, e não me engano. Gente, o Cristiano não saiu do cérebro, não desceu do estamano. Por quê? Como dizem aí, não desceu do estamano. Por conta da humildade do Cristiano. Esse carinho que ele tem pelo público. E vamos lá, louvado. Seguindo. Ô, Dilton, é um Dilton que está ligando, tá? Dilton está filmando aqui. Cristiano. Me diz uma coisa. Gente, não ligue a cobrar, por favor. Será que essa pessoa ficou? Olha, vamos lá, louvado. Vamos fazer o seguinte, a gente vai anotar esse número que está aqui ligando a cobrar. E a gente vai ligar de volta, dá um jeito. Faz isso com a gente não, gente. Você vai atrapalhar outras pessoas que estão tentando ligar aqui, ó. Aí, ó. Então vamos lá, Cristiano. Olha, está uma gravada minha aqui. Cristiano, me diz uma coisa. Olha só, rapaz. Patrícia. Me ajuda aqui, Patrícia. Para atender essa pessoa aqui, você não vai dizer que está desligando minha cara. Olha. Seguinte, como é que surgiu? Hoje vamos estar lembrando, cadê o... Gelado. Gelado. Oi, boa tarde. Alô. Alô. Oi, boa tarde. Alô. Oi, quem fala? Olá, Tonhinha. Tonhinha, o que é que houve, Tonhinha? Tonhinha que está ligado de novo, é isso? Tonhinha. Fala, mulher. Você está falando com o Cristiano Neves. Fala aí, querida. Fala aí, tudo agora melhorou ali. Tudo bem, Tonhinha? Eu estou bom, meu amor. Como é que estão as coisas? Já resolve? Eu estou mais. Eu estou mais melhorando mais. Hein? Olha, tu vai focar o show, primeiro ou segundo? Eu estou com o primeiro. O primeiro é onde? O primeiro é? Boa viagem. Boa viagem, gente. Pronto. Se trapear. Então, você chega bem cedo, se quiser ver o meu show lá, eu... Você chega mais cedo lá. Chega mais cedo. Viu? Dez horas eu vou estar cantando. Tem gente que fala vinte e duas horas, é dez horas da noite. Então, dez horas da noite eu vou estar dormindo, não. Vou estar cantando. Vou estar cantando lá e quero ver todo mundo lá comigo na festa. Aí vamos tirar foto depois do show, viu? Depois do show a gente tira foto com todo mundo. Enquanto a galera está aqui tirando os instrumentos do palco, vou tirar foto com a galera toda. Tá bom? Então, fica mais cedo. Vou levar a CD para a galera lá de presente. CD novo. Coletânea. Meu CD volume 43. Vai ter CD à venda também, se quiser comprar o original. Tem de caixinha para dar de presente também. Tá bom? Tá, minha. E você já ganhou uma aqui, já ganhou uma aqui, eu estou gravado. É só buscar aqui na rádio daqui a pouco. Tá bom, querida? Tá bom. Valeu, joinha. Beijo. Valeu, amor. Olha, gente, é o seguinte. É o seguinte, vamos... Toinha. Toinha. Pronto, abraço. Pra ficar legal, aí, ó. Aliás, no último chão que você fez ali... Essa é a mais querida, viu? Você fez a abertura com ela. E hoje também. E hoje também. E hoje também. A abertura hoje com ela também. E com ela também. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. Fala com o Cristiano Neves aí, moleque. Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Já rezou hoje? Já, eu sei. Já? Você vai para qual show, em primeiro ou segundo? É, eu estou falando só de cabeça ou seja, de cabeça ou seja. Está com dor de quê? Cabeça ou seja, quem vai ser? Cabeça ou seja? Ah, amanhã, domingo. Amanhã, domingo. É, domingo, depois. Você vai domingo, então, é? Uhum. Pronto. E lá já ganhou um CD lá também, viu? Tá bom. Fala que você ligou na rádio e conseguiu falar comigo aqui e já ganhou um CD, viu? Tá bom, estou muito feliz. Eu vou marcar seu nome aqui, viu? É, Rosilene e Rodrigues. Como? Rosilene e Rodrigues. Rod? Rosilene. Rosilene, Rosilene. Ah, Rosilene. Rodrigues. Rosilene e Rodrigues. Oh, Rodrigues. Oh, que filha. Aí, você procura lá e eu vou lhe dar lá, viu? Você viu? Tá, ok. Quando eu casar, a mulher é sua, viu? Prazer, meu querida. Muito obrigado. Obrigada. Valeu. Vou botar aqui domingo. Cristiana, aqui, ó. É, como é que é? Tu, 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 tu. Foi simbora, tu, tu. Ó, é o seguinte. Liberando ali pra você, então, boa tarde pro Cristianelo. Joãozinho, lá de Santa Cruz do Banabuiú. João Taimim Motos, o rei dos mecânicos aqui. Alô, Joãozinho, Joãozinho, né? Joãozinho. Alô, Joãozinho, um abraço, Cristianelo. Pra família toda, um abraço. Rosilene Rodrigues, lá do Rosilene, meu irmãozão, escala. Rosilene. Não, aqui é a Rosilene Rodrigues. Do sítio. Sítio. Esbarro. Esbarro. Um abraço. Cristianelo, pode pegar caminhonete ali pra dar todo mundo, viu? Caminhonete, fusca, jumento, carroça, ônibus. De cangalha, de selo. De cangalha, viu? Pode vir a pé também. Você pega aí agora, 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 que dá tempo. E aí, pode andar ao pé. Olha, estamos, isso é verdade, gente. Estamos ao vivo pela M. Trapeado. Ao vivo, gente. Por Robrega. E aí hoje, com essa figura ilustre. Estamos ao vivo aqui, gente. Ao vivo com o Cristianelo, a página do Brasil. Isso. O moço de Barro Alto. O moço de Barro Alto. A galera do TRIU das Fazendas. Eu sei que essa rádio aqui vai muito longe. Porque ela é AM. E eu sei a distância que vai no AM, viu? É 500 quilômetros, né? Por aí, né? Por aí. O pessoal da Roça, da Fazenda, do Alto da Serra. Lá no Alto da Serra. Você que está lá em cima, no Alto da Serra. No meio, lá em cima da Serra, lá. Ouvindo o programa. O pessoal da Roça com o radinho lá ligado. Ô, com o avião passando. Abraço do Cristianez aí a todos vocês. Fala com o Cristiano aí. Quem é? Que ligaram agora. Lá de... A mulher falou que vai para um sítio. Seca. Não sei o que. Cabeça seca. Cabeça seca. Domingo. Domingo. É esse mesmo? É domingo. O show de domingo no Cabeça Seca é domingo. Às 10 horas da noite. Às 22 horas. Domingo tem um sol ou você está me lascando? Dois. Dois de novo? Tem dois. Estão me lascando. Se lascar que trabalha. Se Deus quiser. Até com esse ouvinte aí, Cristiano. Alô, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Você está meio dormindo? Você está dormindo? Não. Ah, acordou. Tudo bom? Como é o seu nome? Acordou. Qual é o seu nome? Antônia Nilda. Franildo? Antônia. Antônia. Antônia Nilda. Antônia Nilda. Ô Antônia, agora pode ganhar um CD aqui do Cristiano, né? Autografado, viu? Tá bom, obrigada. É só gostar aqui na rádio. Valeu, Antônia. Antônia. Liberada a minha, liberada a minha. Olha só, o Cristiano Neves vai estar hoje no sítio Trapiá, em Boa Viagem. Atenção. Povo de Boa Viagem, região. Cristiano Neves, 10 horas em ponto. Se você chegar 11 horas, vai ficar. Chega atrasado lá, dançou. Eu vou pra ver Cristiano Neves. Aí chega lá, já cantei, já cantei, agora. Você já tá indo embora? Eu falei, já. Uma vez aconteceu isso. Você já tá indo embora? Já tô indo embora. Você chegou tarde, minha filha? Ah, mas você vai ter que subir no papo a cantar pra mim. Vai ter que subir no papo a cantar pra mim. Porque eu tô cheguei agora. Você atrasou, minha filha. Eu tô errado. Você atrasou, minha filha. Aí, fui embora e ela ficou lá. Não chega mais cedo, mais cedo. Olha só, Cristiano. Galera aqui de Santa Cruz do Banabuiú. O Gêlan conhece essa família. É Cleane Paulinho. Minha amiga Cleane Paulinho. Eu gostaria de pedir uma música do Cristiano Neves. Cleane Paulinho, um abraço, querido. Ó, Gêlan. Ó, Gêlan. Como é que tá escrito aqui no final aqui? Eu tô pirando que um... Eu tô certo. Claro que é você, meu filho. Eu sou diabético aqui. Eu tenho que usar roupa aqui. Eu sou muito fã dele. Manda um abraço aí pra Cleane Paulinho. Alô, Cleane Paulinho. Um abraço, querida, pra você. Tudo de bom. Vem você que tá aqui no WhatsApp, aqui no WhatsApp, no WhatsApp, no WhatsApp aqui. Eu escuto suas músicas todos os dias. Um abraço, obrigado pelo carinho, tá? Por você curtir o meu trabalho e sempre tá aí lembrando de mim, viu? Muito obrigado mesmo. Tô meio ceguinho aqui. Tem gente que tá falando que o Cristiano tá cego. O Cristiano é cego. Por que ele é cego, meu? Porque uma vez eu gravei um DVD que tinha quatro... Quatro luzes, aqueles fábricos bem grandes na minha frente, assim, aceso. Gente igual... Parece que eu tava numa fogueira ali em São João. Parece que você taca fogo e fica com o cara em cima. Eu fui fazer um meteoro uma vez. E eu ali cantando ali, teve que cantar com o olho fechado. O show todo dia andava sendo DVD. O olho fechado por causa da luz na minha cara. E o pessoal achando que eu tô cego, que eu tava cego. Não, eu não tô cego não, viu? Por causa da luz tá na minha cara. Cristiano, muito bem. Olha o olhão aí, ó. Viu? Eu fui fazer... Eu fui fazer um meteoro, Cristiano, de uma banda lá em São Paulo. Aquela luz, eu sei. Rapaz, me tirou a concentração. É, é. Por que, Cristiano? Alô, boa tarde, quem fala? Oi, é o João do Marcos do Cintajão. Quem é? Gostaria de me ouvir. O que que eu vou fazer do Cristiano 10? Quem é que tá falando? Josimar do Cintajão. Josimar do Cintajão. Josimar. Josimar. De onde? Josimar. Josimar, você já acabou de ganhar o CD aqui, autografado. É só pegar na rádio, viu, querido? Você vai no show hoje. Você vai no show hoje. Tá escutando? Tem que falar mais alto. Eu não quero mais. Oi, você vai no show hoje. Rapaz, eu tô com a fé. Já, já. Não sabe. Vai, ela afinou. Não sabe por que, Josimar. Hein? Não sabe por que. Ela afinou. Tá bom, Josimar? Já autografi aqui, viu, querido? Valeu, Josimar. Só pegar aqui na rádio. Valeu. Obrigado. Liberar da linha pra você falar ao vivo com o Cristiano. Cristiano, como é que você tem 25 anos de carreira? É. Eu, eu, eu... É 25 anos de carreira? Sim. Eu... 43... 43 CDs gravados. É que antigamente eu gravava 3 CDs por ano. Por isso que eu dou essa notícia aí. Eu tenho 43 CDs gravados. Porque eu gravava 3 CDs de ano. No meio da carreira pra trás eu gravava 3 CDs por ano. E parei e tô gravando só 1 ou 2 por ano. Esse eu não voltei a gravar 3. Já gravei 3. Uma vez eu falei... Oh, de novo São João. Minho. Uma vez eu falei pro Amado Batista. E eu quero falar pra você também. Não é bajulando não, mas é... Se você gravar CD, toda música que você gravar, eu falei pro Amado. Eu dei um risado. Uma vez ele me deu uma banca. Porque eu sou cardíaco. Quando o coração acelera, só 250, só por minuto. Só bichinho. Ok. Só cardíaco? Só cardíaco é onde? Só cardíaco, Cristiano. Ah, acredito. Aí. Ele tem que se tá soltando dinheiro no baú. Eu tô guardando dinheiro. Rapaz, não faz isso. Eu tô me até um choque aqui. Olha, seguinte. Se a minha pessoa tá ligando, é a mesma? É, rapaz. Gente, por favor. Uma hora. É. Olha, é o seguinte. E aí o Amado Batista me deu uma bronca. Porque... Tá mandando... Gente, se for... Olha aqui, viu? Viu? Ai, não. Alô. Oi, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É o Joelma. Joelma. Tudo bom, Joelma? Tudo. Fala de onde? Da... Tá certo. Tá certo. Você já ganhou que o CD autografado do Cristiano, né, Alice? A hora que você quiser pegar aqui na rádio, pode pegar, viu? Ok. Tá bom. É Joelma só, né? Joelma. É, Joelma. Cantora, cantora, né? Ok. Pronto. Pronto. Valeu. Valeu, Joelma. Abraça, amor. Fica com Deus. Abraça a família toda. Maria do Nazaré. Maria do Nazaré. Tudo bem, Maria? Tudo bem. Já reza hoje? É o primeiro final. É o primeiro final. É o primeiro final. Maria do Nazaré, é? Maria do Nazaré. Maria? Maria do Nazaré. Eu sou francês. Tá certo. Maria, eu vou autografar aqui o que você tem pra vocês. Viu, Maria? Você vai ter a palavra. Beijo, querida. Vou tocar lá, né? Vou tocar aí em São Francisco. Aí você vai, viu? É hoje em São Francisco. São Francisco. São Francisco, o clube, a partir das 21h. Quando forrozão swing da pegada, já vão estar fazendo a abertura. Já vão estar cantando. Vou estar lá, vou pegar no pé deles lá. Vão estar cantando. Esses meninos mandam bem, viu, Cristiano? Mandam bem. Maravilha. E na forrozão swing da pegada. Forrozão segundo da pegada, vai estar lá com alguém. Swing da pegada e ela não cantou. O que é? Erasmo cantou. Erasmo cantou. Valeu, Erasmo. Um abraço aí. Oi, boa tarde. Fala com o Cristiano Neves aí. Oi, boa tarde. Oi, tudo bem? É, Graciele. Graciele. Graciele? Isso. Tudo bom, Graciele? Que maravilha. Você vai para o show do Cristiano Neves, eu não vai. Alô? Você vai para qualquer show. Qual show que você vai para o Cristiano Neves hoje? Ou amanhã? Ou só domingo? Eu queria um sedente. Pode ser? Saca não, sedã. Não vai para o show. Alô? Não vai para o show não, mulher? Alô? Não vai para o show não? Eu estou pensando. Você vai ganhar o ingresso? Para de pensar e vá. Você vai ganhar o ingresso, eu vou. Pronto. De graça? Oi? Você quer o ingresso de graça? Eu queria ganhar o CD também, Cristiano Neves. Você quer ganhar o ingresso? Você vai ganhar o CD ou o ingresso de graça? Oi? Está surda. Você quer ganhar o CD ou o ingresso de graça para o show? Eu quero ganhar o ingresso e o CD. De graça. Pode precisar. Quando falar de graça, ela não escuta. Está bom, responde. É, responde, mulher. É forte, se é de graça ou não, mulher. Oi? Oi, tudo bem? Está bom, filha? Boa tarde, viu? A gente se vê no show lá. A gente se vê no show lá. Muito bem. Liberada a linha, Cristiano. Eu falei, concluindo aqui. Eu falei para o Amado Batista que se ele... Amado Batista já está rico, meu caro. Está rico. Está rico. Já falou umas 300 vezes de Amado Batista. Eu falei que se ele... Batei no padeiro. É. Desuma forma, Cristiano, né? Todos os CDs que Cristiano grava fazem sucesso. Calma aí, irmão. 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 Vamos atender aqui. Calma aí, Cristiano. Oi, boa tarde, gente. Tudo bem? Quem é que está aí? Quem está do outro lado? Menino chorando. Boa tarde. Meu Deus. Boa tarde. Quem é? Edivane aqui do Residencial Chicleã. Edivane. Tudo bem, Edivane? Vai no show do Cristiano Neves ou qual? Eu estou escutando, não. Você vai no show do Cristiano Neves ou qual? O qual? Oi? O que está acontecendo? Ela está perguntando, ele está perguntando qual o show do Cristiano Neves que você vai. Hoje tem Cristiano Neves em boa viagem no sítio Trapiá, às 10 horas já no palco cantando. Isso. Em seguida, vem para o São Francisco Clube por volta de meia-noite e vai estar no São Francisco Clube. Alô. Alô. Não está escutando ainda. Moleque, o que está acontecendo aí, irmão? Não está escutando. Oi. Aqui está tudo normal. Pula. Pulemos. Amiga, ligue de novo para ver se está certo, viu? Porque não, você não está me ouvindo. A gente não está ouvindo você, viu? Não, não. Pronto, pronto. Maria Souza, a Maria Corrêa, a minha ex-cunhada lá de São Paulo, Cristiano. Olha só, a sua cansaça. A sua cunhada? Minha ex-cunhada. Ah. A vida dela é Piririu. 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 Piririu, 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 piririu. Piririu. Beijo, meu você querido. Beijo. Calma aí, empurrando. É. Piriririu. Piririu, beijo. Olha, o menino paulista. Alô, boa tarde. Olha, o menino paulista. É, trabalha há 45 anos no ano. Fala aí, com o Cristiano, amigo. Tudo bom, menino? Tudo bom. Tudo bem? Boa tarde. Quem fala? Ademar de Chico de Nicó. Eles falam que ninguém entende. Fala de novo. Ademar. Ademar. Oi, Ademar. Tudo bem, Ademar? Ademar. Oi, Ademar. Tudo bem? O Cristiano tá cantando. Ninguém tá ouvindo. Eu tô te ouvindo, mas você não tá me ouvindo, Ademar. Que negócio é esse, Ademar? Tá surdo? Oi? Tá aí. Tu, 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 tu. Ninguém escuta lá, Ademar. Cristiano, tá sentindo aí. Porque ninguém tá escutando do outro lado. Eu corri. O reitor do outro lado não tá saindo. Tá tudo certo. Não, não tá saindo. Quadro agora sem a gente ouvir. Pronto, vamos lá. Tem mais um. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem é? Vila Mar, que é a Vila do Padre. É o Padre? Tudo bem, Padre? Da Vila do Padre. Ah, Vila do Padre. Da Vila Mar da Vila do Padre. Ah, Vila Mar, Vila do Padre. Tudo bem? Qual o seu nome? Seu nome é Vila Mar. Vila Mar? Vila Mar. Vila Mar aqui. Tudo bom, garoto? Bora pro show hoje, tomar uma tachaça, viu? Namorar, dançar, curtir a vida. Porque a vida, enquanto a gente tá vivo, tem que curtir, tem que, né? Se você for solteiro, vai ter que namorar. Se você for casado, você vai só olhar o nosso show e dançar com sua esposa. Viu, querido? Vou casar. Pronto. Então, leva sua esposa e você vai dançar com sua esposa ouvindo as minhas músicas, tá bom? Quer ganhar o seu nome, Cristiano? Qual é o show que você vai hoje, ou amanhã, ou domingo? Fala da agenda. Eu vou hoje, aqui no São Francisco. Pronto. Vai hoje, São Francisco. Porque eu te espero lá. Eu te espero lá. Eu te espero lá. A gente já enganhou já, viu? É só pegar aqui na rádio. Bora, vamos ver. Pronto, garoto. Boa tarde, um abraço. Muito bem, me diz uma coisa, Germán Nunes, passa por menores aí. Hoje, a de hoje é o setembro. Que é a agenda de hoje. Esse ouvinte aguarda só um pouquinho, né? Precisa falar com o Germán, que precisa informar, deixar o povo bem informado a respeito da agenda. De hoje, de amanhã e de domingo. Hoje eu sei que, às dez horas e ponto, o Cristiano Neves vai estar tocando no sítio Trapiá, lá em Boa Viagem e no São Francisco Clube. Chegue cedo, chegue cedo, senão vai perder, não é, Cristiano? Isso, exatamente. Tem que ficar cedo. Amanhã, amanhã, Germán Nunes, meu amigo e meu parceiro, com a agenda do Cristiano Neves. Amanhã, sabadão. Olá, Germán Nunes, amanhã, o Cristiano Neves se apresenta em Tauá, no sítio Santo Antônio da Carrapateiras. Tauá, isso. Show exclusivo. Pronto, amanhã só tem um, né? Só um. Amanhã só um? Só um. Ah! Amanhã, você tá de foco. Maravilha. Domingo. Domingo é dois. Domingo é dois. Domingo tem serviço. Domingo a gente inicia em Boa Viagem com o show às sete horas da noite no Clube G9. Em Boa Viagem. Clube G9, às sete da noite, cantando, Domingo. Primeiro. Primeiro. Sete horas cantando. O segundo show às vinte e duas horas, aqui em Pedra Branca, no sítio Cabeça Seca, do nosso amigo Nacélio. Sítio Cabeça Seca. Alô, Nacélio.